Parece até que caiu uma bomba sobre a propriedade no Lago dos Paturis, bairro que fica numa área de propriedades de veraneio, aqui na cidade de Pederneiras. Parece que caiu uma bomba sobre um coberto, porque destruiu tudo, mas a explosão veio de baixo pra cima e tinha gente por lá, um morador de 70 anos, tava pelo pedaço, foi sapecado pelo fogo, Halimigóes. Infelizmente, viu Rodrigo, ele teve 30% do corpo de queimaduras, né, chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o pronto atendimento de Pederneiras, onde lá foi constatado 66% de queimaduras, mas depois ele foi transferido para o Hospital Estadual de Bauru e aí sim foi confirmado, então, 30%. Bom, Antônio Carlos Francisco, conhecido como Cebola, estava na residência, numa chacra, junto com a esposa. Somente ele se feriu, a esposa não teve ferimentos, né? O Antônio Carlos, de acordo com informações, ele faleceu ontem de manhã aqui em Bauru, no Hospital Estadual. Rodrigo, a gente tem informações, temos vídeos, principalmente imagens aéreas, que mostram como ficou a residência, né? Dá pra ver totalmente a destruição. E, de acordo com informações da Polícia Militar, eles foram acionados, então, né, pra atender realmente esse incêndio. O corpo de bombeiros também foi até o local pra conter as chamas e no local foram encontrados cinco botijões de gás dentro da piscina, possivelmente dos moradores que ajudaram ali a conter as chamas, né, no momento do incêndio. Muita gente quis ajudar, então, pra não piorar ainda mais a situação. Temos também informações, viu, Rodrigo, de moradores locais ali que informaram a produção que o Antônio Carlos, conhecido como Cebola, ele fabricava velas. Então, deve ser por isso também que a polícia encontrou no local parafina. Mas as causas, de fato, ainda vão ser investigadas, né? Esse incêndio, essa terrível tragédia que acabou na morte, então, desse homem de 70 anos, o Antônio Carlos Francisco, o idoso, ele foi socorrido, mas infelizmente morreu.